Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde. Na sua pessoa cumprimento todos os presentes e também quem nos assiste à distância. Eu gostava de responder ao colega deputado do Balcão Vicente e começo por lhe agradecer por ter trazido este assunto de novo a esta Assembleia e acredito que o seu discurso de defesa do indefensável interessa imenso aos oeirenses a ponto de ter deixado os seus colegas sem tempo de intervenção. Eu não vou dar uma seca nem aos colegas deputados nem aos cidadãos, mas vou dizer-lhe algumas coisas, Sr. Deputado, que têm muita dificuldade em perceber a diferença entre chamar alguém de mentiroso, como ligeiramente faz, versus indicar que uma coisa não é verdade. A Sra. Vereadora Carla Castelo, eleita pela coligação Evoluir Oeiras na Câmara Municipal, não devem pedir desculpas a ninguém, muito menos quando está a fazer o seu trabalho de melhorar o desempenho da Câmara Municipal. Eu relembro, Sr. Deputado, que na sequência desta conversa e dessas citações que fez da ata ou das atas, foi feita uma proposta de correção em que foi assumido com todas as letras na proposta o erro dos serviços da Câmara Municipal e que, se não fosse verdade, obviamente nunca teria sido feita. Sr. Deputado, a prova do que dizemos e a verdade do que dizemos é que ainda hoje, na proposta 52 e nos seus anexos que estão no Salão Nobre, que apenas os vereadores acedem, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, a proposta que lá está e o relatório que lá está ainda está errado. Isto já passou quanto tempo? Podia pelo menos ter confirmado que os vereadores do seu grupo político. A prova do que dizemos e é verdade é que indo hoje ao Salão Nobre dos Vereadores, a proposta 56 no anexo 6, página 13, inacreditavelmente a tabela continua sem a participação da CCDR. Foi uma falha pagar uma linha ou foi propositado, ninguém sabe, mas o alerta foi feito naquela reunião e não era mentira. Até hoje a correção não foi feita a esse anexo. Sr. Deputado, o Sr. Deputado também não vota nesta Assembleia propostas com anexos de outras. Pois não, então não defenda o indefensável. Teria ainda citar algumas frases que o Sr. Deputado esqueceu. Por exemplo, da arquiteta Vera Freire, em que diz, em resposta à Sra. Vereadora quando questiona, também diz eu não abri o link que está nessa proposta e que estamos hoje a votar agora e não verifiquei se este relatório está carregado neste link. Pelos vistos, a Sra. Vereadora descarregou, imprimiu, não contém a participação nº 9, porque não é a versão final do relatório, foi mal carregado e se assim for eu tenho que assumir a responsabilidade. Portanto, a Sra. Arquiteta está a responder uma coisa que não foi verificar. Realmente, intervei a Sra. Vereadora também, Susana Duarte, que está presente na sala e também está citada em ata e que diz uma nota inicial, porque estava aqui a consultar e é bom ter trazido portátil realmente no anexo 6 não está. Também não citou essa. Finalmente, Sr. Deputado, e para não alongar esta conversa, esta situação resolvia, sabe como, muito facilmente transmitindo em direto as reuniões de Câmara, tal como acontece com as reuniões desta Assembleia. Mas na Câmara Municipal parece que as câmaras e os drones e o sistema de informática e de som só servem e estão reservadas para entregas de medalhas e eventos do Sr. Presidente. Resumindo, para quando dá jeito, e não para transmitir as reuniões públicas para que os cidadãos acompanham e possam fazer as suas próprias interpretações. E enquanto isto não acontece, aqui nesta Assembleia não há grandes dúvidas sobre as intervenções. Já quanto ao que sucede na reunião de Câmara Municipal, continuaremos a ser brindados com as suas enverdades e interpretações. Muito obrigada.